Faz pra dar Coloque as duas mãozinhas pra frente, vai, 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 vai Pra cima e pra baixo é assim que se faz Pode quebrar o pescocinho pro lado, vai, 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 vai Pode quebrar o pescocinho pro lado, vai, 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 vai Faz carinha de quem tá gostando demais Esse samba é bem quente e alegre o povão Segura a galera na palma da mão Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Pescoço quebrado, bundinha pra trás Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Pescoço quebrado é assim que se faz Vai, 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 vai Faz pra dar Coloque as duas mãozinhas pra baixo Eu vou ensinar como é que se faz Mas eu vou ensinar como é que se faz Eu vou ensinar como é que se faz Coloque as duas mãozinhas pra frente, vai, 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 vai Coloque as duas mãozinhas pra frente, vai, 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 vai Pra cima e pra baixo é assim que se faz Pra cima e pra baixo é assim que se faz Pode quebrar o pescocinho pro lado, vai, 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 vai Pode quebrar o pescocinho pro lado, vai, 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 vai Esse samba é bem quente e alegre o povão Segura a galera na palma da mão Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Pescoço quebrado, bundinha pra trás Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Pescoço quebrado é assim que se faz Vai, 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 vai Pescoço quebrado é assim que se faz Vai, 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 vai Pescoço quebrado é assim que se faz Vai, 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 vai Pescoço quebrado é assim que se faz Pescoço quebrado é assim que se faz Pescoço quebrado é assim que se faz